bora galera dar uma passada aqui nesse youtube para mostrar a vocês aqui o que eu descobri hoje pela manhã e o que eu descobri vou entrar agora não para explicar e o que eu descobri já tinha muito tempo pelo tamanho que já está já tinha muito tempo e eu entrava aí mexia tudo aí e ele nunca me atacou nunca teve nenhuma agressividade foi Deus mesmo foi Deus olha aqui aqui foi uma comida que eu joguei para eles aqui olha o bondoso aqui na região acho que é marimbom do garrote olha o tamanho dessa parece um cupuaçu olha o buraquinho onde eles entram sai esse é cabuloso para tentar chegar mais perto olha e eu mexi aqui tudo vamos mexendo aqui até caiu isso aqui um saiu ali deu uma voadinha ali lá já aposou já se eu bati uma varinha essa varinha no chão bateu ali sem saber o moleque assanhou tudo mas mesmo assim ainda não veio eu estava aqui dentro hoje mexendo com essas galinhas aqui aí no que eu menos esperei olha o bichão olha ele vindo aqui olha deixa eu sair daqui é o jeito deixa eu mostrar daqui eita deixa eu ver se dá para ver lá lá vocês tem uma ideia que tamanho que está olha lá é grande rapaz foi Deus mesmo que ele não atacou nem eu nem minha esposa se vindo aqui é valeu mas eu vou ter que tirar daí não vai ter como ficar não aí não dá para criar junto com a galinha não que que nem esse porro não bate certo não valeu só passei para mostrar a vocês aqui essa surpresa pelo jeito do tamanho que eu disse já tem tempo aí tem tempo valeu tchau até o próximo vídeo aí se inscreve aí galera dá um likezinho aí para fortalecer pode comentar também se alguém souber que mais um bom é esse aí pode dizer valeu há Tchau dá um likezinho tchau 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 Música